fotogrametria. O termo fotogrametria deriva das palavras gregas fotos, que significa luz, gama, que significa algo desenhado ou escrito, e metro, que significa medir. Portanto, a fotogrametria, de acordo com as origens, significa medir graficamente o som da luz. A definição da fotogrametria até a década de 60, a ciência da arte que obtém medidas confiáveis por meio de fotografias. American Society Photogrametria. Com a advento dos novos tipos de sensores de uma definição abrangente da fotogrametria, foi proposta também a ASP. Em 1979, a fotogrametria, a arte, a ciência da combustível, a intenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente, através de processos de gravação, de medição e interpretação de imagens fotográficas, padrões de energia eletromagnética, radiante entre fontes. Embora geralmente a fotogrametria ocupasse uma análise fotográfica, essa definição atual também engloba dados provenientes de sensores remotos. Essa definição também inclui áreas distintas da fotogrametria fotogramétrica, no sentido restrito, referindo-se a métodos de obtenção de dados qualitativos, como coordenadas, áreas a partir dos quais são elaborados mapas, cartas topográficas, foto interpretações que coincidem em obter dados qualitativos. A partir da análise fotográfica e das imagens satélites, devido a um grande volume de trabalhos diárias que convencionou-se classificá-las dentro de uma área de censuramento remoto. Destas definições não devem ser restritivas, uma vez que, durante o processo de foto interpretação, também são realizadas medidas, por outro lado, na prática da fotogrametria, por exemplo, durante a instituição fazer-se a foto interpretação em conjunto de medições de precisão. Além destes termos, o advento das tecnologias e do imaginamento de vídeo, de dispositivos de digitalização e de câmeras digitais, tem comprometido a coletividade da fotogrametria de modo semelhante à coleta de imagens satélites, com a finalidade bem diferentes. Por exemplo, na aplicação das indústrias, esse ramo de fotogrametria tem servido várias denominações, videometria, fotogrametria, fotogrametria eletrônica, fotogrametria digital, fotogrametria em tempo real, entre outros. Entretanto, esses termos podem perfeitamente ser abrangidos pela definição geral da fotogrametria, apenas considerando que são dados coletados eletrônicamente, convertidos em uma interpretação digital à imagem. Outra classificação que pode ser adotada, refere-se à participação do instrumento para a medição de redução de danos. Os métodos antigos do processamento de dados fotogramétricos requeriam instrumentos analógicos, devido à inexistência de computadores com capacidade de fazer cálculos necessários para várias etapas do projeto fotogrametrico. A era da fotogrametria analógica e advento dos computadores cada vez mais baratos e coluintes permitiu a redução da participação do instrumento do processo fotogrametrico, levando ao aumento da precisão de uma sofisticação dos métodos matemáticos. Trata-se da fotogrametria analítica atualmente com a maturidade da tecnologia da captura direta das imagens digitais e potenciais dos computadores para aplicações gráficas da fotogrametria digital, suplantou a técnicas analógicas, reduzindo-se a participação do instrumental apenas para a fase de digitalização das fotografias de scanner, o advento moderno das câmeras digitais que permite a eliminação desta fase instrumental. A digitalização dos negativos fotográficos, a fotogrametria aérea ou fotogrametria, a aerofotogrametria é uma subdivisão da fotogrametria na qual as fotografias do terreno são formadas por uma câmara de precisão montada para um aeronave, o torno fotogrametria terrestre é utilizada para fotografias de tomada de posição fixa no terreno, normalmente conhecida como fotogrametria espacial, compreende-se que dos espaços a fotogrametria ou imagens extraterrestres as medições subsequentes nas quais a câmara esteve fixada na Terra, na Lua ou em um planeta com análise artificial. A fotogrametria de curta distância é utilizada para arquitetura, medicina e indústria, a engenharia que pressupõe aproximadamente a entrada de câmeras de objetos a ser fotografados. Na estereofotogrametria são objetos emitidos ou interpretados por pares de fotografias de documentos de observação de estereocópias, que proporcionam uma visão tridimensional e criam uma ilusão do que o observador está vendo em um modelo 3D do terreno. Histórico O desenvolvimento que conduziram o presente estado da arte da fotogrametria são anteriores ao evento da fotogrametria de Aristóteles em 300 a.C., que mencionava como projetar imagens no meio óptico. Leonardo da Vinci, em 1492, demonstrou graficamente que os princípios da aerodinâmica e a proteção óptica e também projetou mecanismos para o polimento das lentes e dispositivos. O contemporâneo era lá atrás. Produziu um esboço das leis de perspectivas em 1525, construiu um aparato mecânico para desenhar perspectivas verdadeiras. e também constituiu um mecanismo para produzir desenhos estereoscópicos. ... 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